Olá senhoras e senhores, há muito tempo eu gravo conteúdo aqui no meu quarto. Muita gente diz, ah Rodrigo, mas você sabia que existe um paraíso, existe um mundo lá fora do seu quarto? Não! Eu tenho quase certeza que vocês estão mentindo pra mim, mas pra ter certeza e pra provar que não existe um mundo lá fora do meu quarto, eu vou lá fora. Nossa Rodrigo, mas você está doidão, como assim? Estou doidão há muito tempo. Então eu quero ver se existe esse mundo lá fora realmente. E eu vou levar vocês comigo, então com a mão, vamos ver se existe isso. É isso aí. Dando um rolezinho no meio da... no domingão. Não sei quantos graus está. Deve estar o suficiente. Segundo eu consigo ver aqui. Hã? Uns 8. Uns 8 graus? Por aí. Pedro Gonçalves que tem, eu acho que, não sei quantos habitantes. Alguns, por Deus. Mais de 10 é com certeza, eu chuto. Caraca. Aquele ventinho da mãe, né? Aquele ventinho, coisa boa. Hoje está quentinho, menos 2 graus. Hoje está só... Caraca, existe carros, mano. Eu achava que era só lenda, velho. Pô, muito massa. Podia ver que tem árvore, ó. A não ser ter um poço. Mais um dia calmo. Seria bom se fosse assim todo dia, irmão, não é? Mais um pouquinho. O cachorro bravo. O cachorro. Caraca, o que temos aqui, velho? Tem um saco, não. Eu perdi. Tem um saco aqui. Tá, enfim. Onde? Onde? Onde é que tem preto? Cadê a faixa? Ué? Caraca, o bagulho não tem faixa. Pô, 1% agora. Tem faixa aqui? Então tá bom, então. O carro, mano, ó. É desse ano. Confia. Caraca, o bagulho não tem burro. Ah, que porra, né? O que é aquilo? É graça. Um carro indiferenciado, hein? É esse tipo. Pois é, irmão. Cara, deve ser interessante morar entre eles. Tipo assim, naqueles busão que os caras transformam lá, cara. Ficar viajando e morando o bagulho. Foda que se quebra, né? Quebra, acabou tua casa também. Pô. Aí é sacanagem. Tá ficando na oficina, cara. Pô. Mas tá frio, hein? Dá pra gelar as mãos. Tá, dá. Vamos lá. O lugar tá perfeito. Um pouquinho só, nem tá muito. Pô. Cara, eles vão se tentar, é cada um, acho que não é pra chegar. Ah, não. Eu já tô cansado pra caramba. O que é aí? Tá, cuidado. Só a gente... Não dá pra ir. Não tem mais. A gente vai, né? Na base da sorte, né? O cara não é maluco? Ele tá me vendo? Aqui perto não era o presídio, ó. É. Pô, era interessante. No meio da cidade, no centro, né? No caso, tinha um presídio. Olha que massa. Ah, quando você tinha mais, eu vou pegar. Caraca, mano. Caraca, mano. Show. Aqui, ó. Caraca, irmão. Pra que ir na Disney, não? É isso não da Disney? Não, calma aí. Mano. É o 7 da 1? Caraca. Ah, é o 7, mano. Mano, vou pedir um autógrafo, cara. Conheci ao vivo. Cachorrinho, cachorrinho. Tá tocando. Cachorrinho, meu Deus. É o cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui era o presídio. Tá ligado? Tipo assim, no meio da cidade. No cidade, não. Como é que é? No centro, né? É, no centro. Os caras dão um fuga no meio do centro da cidade, mano. Fica preso, vai no shopping também, se quer. Não, se o cara quiser dar fuga pra assistir uns Minions ali, tá ligado? Pô, nice demais. Cara, vai bem que aquela vez que o carro ficou... Hã? Aquela vez que... A gente desceu aqui, não lembra? Como? Aquela vez que o carro ficou... Sujou o carburador, sei o que lá. Nossa Senhora. A gente desceu só na frente que ele desceu. Aqui tem o quê na frente aqui mesmo? Esqueci o nome. Aqueles negócios de vinho, né? É, um bagulho de vinho, né? Aí, na época de... Acho que ele colheita, né? Um cheirão de uva aqui. Pô. Então, vamos pra lá, mano. Vamos pra lá, mano. A gente só tá... Que não tem faixa também. Não vai, não vai. Não vai, cara. Mas olha aí, mano. Pô. Só ficar o torto aí, cara. Não dá, não. Vamos ficar suave, vamos ficar sereninho. Descobro, obrigado, velho. Pô, pra aí. Ele tá me vendo, tá me vendo? Tem uma passarela. Ele tá me vendo aqui. Hã? Tem essa passarela, velho? Eu não sei, mas olha. Eu só li isso aqui, velho. Isso aqui é bizarro, hein, cara. Tanto acidente que deve acontecer aqui. Mas se não tem uma escadaria aqui, que tu vai. Mas se a gente entrar no pátio de alguém, eu não sei. Escadaria? É, aqui, ó. Tem uma escadaria que sobe, se a gente entrar ali na praça. Eu acho. Eu acho. Cara, isso aí não tá bacana. Cara, eu sou um monguinho aqui, velho. É melhor eu namorar e depois retornar por cima. Não, aquela escadaria assim. Se não é verdade, se eu ver, cara. Caramba, essas caltortas aí, cara. Eu tô até com medo, velho. Mas se a gente entrar no pátio de alguém, a gente vai te falar, rapaz. Posso atravessar aqui, depois eu chegar na praça. Não, mas... Pô, irmão. Perdão aí, cara. Aqui, vai. Um pedaço de pau aqui. O que é isso? O que tinha coisa, tá aí. Bem... Cara, o complicado de Bento Gonçalves é exatamente isso aí. É poluído de prédio. Pô, isso aí se torna mó chatão, cara. É, deu uma casa. Deu uma casa de um prédio, né? Só de não poluído visualmente, sabe? Caraca, fosco moderno. Isso aqui é até... Fosco moderninho. Comprar um só de resenha, mano. O que é a escadaria, né? É, olha aí, ó. O que é a escadaria? O lugar, não sei, né, mano. Ah, vai? Na só? Na dúvida? No lugar, não sei. Na dúvida, a gente vai. Complicado. O cara não sabe pra onde tá indo, mas soltão. Não sei que dá pra caminhar, né? Porra, mais subindo. Cacete, que vista que tem? Não aguento mais. Cansadão. Cadê uma bolacha? Foi isso aqui. Tá vendo? Olha a bolacha. Cacete, você tá cansando. Porra, aqui tem a visãozinha de prédio. Eu tive esse pessoal prédio, ó. Você tá falando aqui, ó. Vem aqui, esse lado. Dá pra ver aqui, tranquilo. Porra. Caramba, mano. Caraca, eu caí aqui. Posso ir cair aqui, não? Posso. Mano, tem dois galões de água ali. Caraca. Hã? Mais um prédio sendo construído, mais um dia normal. Bizarro, cara. E o que que é pra cá? E é que eu saio. Você quer ir subiu, mas. Caramba. Tem uma rua sem saída, irmão. Ou não? É que é isso? Sai quase cá. Cara, acho que eu ia pra pra cá. Ai, é verdade. O que que é isso aí? Daí tem aqui. É. É aí, meu. Cansadão, hein? Boa. Olha ali, só buraco. Caraca, o buraco. Isso ali, mano. Boa. Mano, tem um roca que eu nem sabia que existia aqui. Eu falei da escada. Porra. Mas como é que tu sabia da escada? Esse monte de passagem em cada escada. Eu queria que você viu pra onde cuidar, né? Eu sabia que ele tinha a praça e a rua sem saída. Eu não parecia. Caramba. Olha a casa que eu vendia. Eu vou pra lá. Uma casinha aqui, ó. Fazer aqui, ó. Publicidade. Casinha boi. Exploração, né, Eduardo? Ah, tá aí. É, é bonito, mas o foda é isso mesmo, cara. Cheio de prédio. O cara vira a miola, hein, parça. Ah, é fácil. Ah, é fácil. Só louco. Ah. Galera, todo mundo felizzão, né, no domingo, ó Tá, pera, o cara vai parar pra você, eu vou Vai, uma dúvida? Vai, beleza que ele faz Olha aí a próxima, Yuri Suspeita Suspeita Porque as coisas são legais Olha, ó, brincar ali De noite eu venho brincar ali Mas tinha mais coisa aqui, se pá Ah, eu não saí de casa, então, né Foi colocado algum novo ali também Uh Uh Mais Barulho meio Não sei o que que é De caralho Mais um dia normal É verdade É Domingo de manhã é sempre bom andar Só me desce Só me desce, sempre tem Olha Tá louco Tá louco Cara, é subida e descida, cara Esse é o resumo da cidade Tem nem o que fazer, mano Um bagulho bizarro Clássico, né, ver alguém com cachorrinho, né Bem de boa Aqui é Os pacientes, tá bom? Vixi Acho que o cachorrinho bonitinho É É É Que trato Que trato Não parece reconoce É Que trato É Não queremos acidente Cara, aqui, mano Foi aqui E ali, ó Ali, ó Mais um prédio, ó Não Pô, não aguento mais, cara Não aguento Aqui na esquina Foi o ano Eu fui entregar uma vez na pista, né Da entregadora E eu dei a volta em todo o centro Não achei o lugar Voltei pra casa E E eu falei Quem era aqui, Pits? Chegou o primeiro Mas foi entregue Um belo entregador, não é? Foi entregue Porra É E agora foi Fazer assim Vou botar no Max Start E aí E daqui a pouco tem carro até na calçada Tá vendo? Que? Tem uma tela de estacionamento? Fazer o quê? Com vizinha também É uma bolha, ó Hã? O quê? Parece que tá solado Tá solado É, tem um solado lá E tá blindado Nem vi Esse aqui também Ah, mas é normal isso aí Era pra cima Mas enfim Falta tinta Falta tinta É que é normal ver acidente Chega a ser bizarro, né? Vamos ver se vai ser humilde Vamos ver se vai ser humilde Humilde é o caramba Chegando ali é o nosso objetivo Não? É Ali Caraca Farmácia é o que mais tem aqui também Tá louco Isso aí é meio suspeito Tá bom Tá louco Do carro? Oxi, que devisa do carro! Não sei lá o que tem! O carro só vai ter abrido. Bom, acho que chegando aqui. objetivo, tá bom? Cara, pra quem nunca saiu tá bom demais, agora dá pra ficar o quê? Uns dois meses, cara, trancado dele em casa, né? Dá, só tá com medo. É isso aí, partiu o quarto, então.